Ainda estás vivo, excelente! Levei algum equipamento para o bar, para usar a antena deles. Vai lá ter comida! Amor! Isso não... Isso teve zero graça! Eu fuli... Assustei-me de repente... Vido hoje. Estás a ligar por causa desta música? Eu gosto desta música, podem me deixar em paz. Eu gosto desta música. Podem me deixar em paz, também há músicas ridículas, também vocês gostam. Eu gosto desta. Prontos, é lindar. É da música, não é não. Olá Oliveira! Prontos, nins, eu vou-vos contar. Vou-vos contar e não vos vou contar ao mesmo tempo. É uma coisa que eu não vos posso dizer, mas que vos vou dizer com isto na cabeça. Sim, sinto-me um mini 50 com isto na cabeça. Eu sinto que eu tenho que utilizar isto com um outfit assim, pausado. Tipo assim, com um casal conversando. Para Nani! Tipo, eu tenho que assim... Oh my God! As unhas estão todas inteiras? Amiga, eu não tenho nenhuma unha inteira. Espero que percebam. Eu não vou mostrar esta desgraça que eu fiz. Fui eu que proporcionei isto. Mas eu prefiro estar em você. Oh, wow! Sim, eu gosto de Primes. É a bebida, não é você! É para pensar esta? Não me acredito. Eu estou no meu Prime. Mas eu prefiro estar em você. Oh, wow! Sim, eu gosto de Primes. É a bebida! Sim! Eu sou o Simon, eu sou 29 e você é um Minion? Minha penis é apenas burro. Ela tem a mandar-me desbetades. Hum! Sim, mas... Vai ver, ele é o Dom. Não, não, não... É um macio. Não, não! Não, não! Não. Não, não! Não, não! Eu não achei que eu ia ver! O que é que era? Uma cena de... A corrida! Eu acho que o make... Não, eles namoram, ou namoraram, agora não sei se eles ainda namoram, mas eles namoraram. Ela tem o maior cu de Portugal. Ela tem o maior cu de cima. É tão lindo! Já viram o homem que eu fui arranjar? Ele é tão fofinho. Não te custa, não te custa andar na rua. Olha meninos, acho que já dá o... Eu acho que isto já deu, não tenho a certeza. Mas pronto, estava eu... O que acabaste de fazer com a mão? Prontos, meninos, o que é que eu estava a dizer? Pá, a miúda estava a dar traiar, de onde é que foi? Não foi a minha. Coitada, a culpa também não foi dela. Ai preto! Eu não tenho a minha sequestação. Quando eu passei com a minha trau... É o Largo do Céu. Aqueles Tik Toks do Bit. Será que isto parece uma cena tipo... Eu sei lá, espiritual? Não sei. Aqueles Tik Toks. Esmiúda. É eu. Tipo, não falem... Que mentira, Fire! Que mentira, meu Deus. Mas pronto. Hi to United. Hi United? Is that a club? Football club. Há tão carrapitos. Prontos, meninos. Eu acordei com o pior humor de sempre. Pior humor de sempre. Não queria que me falassem. Odeio toda a gente. Hoje eu não estou muito nessa vibe. Por que é que eu já não estou tanto nessa vibe? Porque já comi. Estou feliz. Tipo, agora eu já gosto das pessoas. Já estou tipo... Eu não sei o que é que está a passar. Desculpem, meninos. Eu não sei o que é que está a passar. Desculpem, meninos. Eu não sei o que é que está a passar. Olá! Voltei! Lindo, maravilhosa! Estou vivo. Sim! Desculpem. Eu não sei o que está a passar. Tipo... Oh, meu Deus. Estou tentando pegar aquele P.R.I.M.D. Oh! Oh! Isso parece um sim já! Imediato sim! Imediato sim! Eu vi a net worth, imediato sim! Gostaria de ver você! Ah! É tão fácil. Não sei o que está a passar. Eu nem disse a isso! Eu sou Tobi, eu sou 29. Oi, Tobi. Olá, Tobi. Eu estive a editar o vídeo do YouTube que vai sair daqui a nada da minha casinha. Quem é esta streamer youtuber dedicada? Sim! Eu ontem estive a gravar o vídeo e estou a gravar o vídeo. Estive a editar assim, prontos, minimamente. Fiquei assim, meninos, a edição do vídeo vai estar uma merda. Mas, quando é a intenção, já fiz, já fiz, está filmado o vídeo da casa. Bom dia, alegria! Está tudo muito animado? Estou a gostar? Até, meninos! Estamos num hotel, estamos em Vila Moura. Demos um teleportezito, demos um teleportezito até Vila Mouras. Desculpem, peraí. Eu devia ter posto o PC por cima, tipo, de algo para estar um bocadinho mais elevado, mas caguei. Está muito bom! Estou muito bem! Estou tão bem!